Olá, senhor presidente, novos colegas vereadores, secretários, jurídicos, aos ouvintes da Rádio São Pedro e quem nos acompanha também através do bloco do Diogo. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar algum profissional, direcionado ao Poder Executivo, alguns. E primeiro, senhor presidente, a gente já vem cobrando no ano passado a respeito do Reficio, que é a operação fiscal, que é um programa de regularização fiscal dos inadimplentes, com débitos junto ao município, sabendo que nós estamos em um momento de pandemia, onde a gente sabe que a receita dos municípios, a maioria dos municípios caíram bastante devido a pandemia, gastos elevados em outros, a questão de saúde, muito problema financeiro também para as empresas que geram ICMS, que tem retorno para o município através da receita, né? Então, esse refício seria de grande importância para resgatar tantas pessoas que querem regularizar quanto para o município, que seria uma receita extra. E a gente sabe que a dificuldade que está tendo nas questões das receitas é muito mais de imprensa em questão de ICMS, de empresas, e por mais que seja, a dívida está rondando há vários, vários anos, e com esse refício, muitos contribuintes, muitos munícipes, com certeza, iam regularizar a sua questão junto ao município, porque você estando em inadimplente, você tem várias questões que atrapalham a sua vida também econômica e financeira, nas questões que você precisa, né? Você precisa trazer uma venda do seu lote, você precisa, uma certidão da sua empresa, uma certidão municipal, você não consegue porque você está inadimplente, então seria viável esse refício, né, como a gente vê, a maioria dos municípios fazendo, por quê? Porque há necessidade de aumentar a receita, e isso é uma questão que poderia ser utilizada para o nosso município. Também, senhor presidente, a gente sempre fala na questão de segurança, a falta de segurança no município, a falta de efetivos, uns cobram que a gente, qual é que vai para fazer a guarda municipal, a gente sabe que não é viável devido à questão que eles falam que custa muito caro a questão de uma guarda municipal. Então, eu gostaria que não destacasse, senhor presidente, a perfeita levasse ao conhecimento da MUVI, para que seja feito um consórcio, um consórcio de segurança pública e cidadania direcionado à guarda municipal, onde a gente já tem um exemplo da CISMEL, que é ali que concorda em direita, Londrina, Bicolã, ou bem até a Rolândia, Arapomos, Rolândia e tudo ali. Então, que se fosse possível a MUVI fazer, criar esse consórcio, uma intenção para que todos os municípios que atingem até 20 mil habitantes participarem. Assim, nós temos o consórcio de saúde, nós temos o consórcio, nós temos o CISVIR, nós temos o consórcio do medicamento, que é o consórcio da saúde também. Então, a gente vê que quando se concentra vários municípios, você consegue tentar efetivar alguma coisa que seja viável para todos os municípios. Para nós, infelizmente, sozinhos, a gente não consegue criar uma guarda municipal. Mas se o CISVIR e fazer o consórcio, com certeza não tem que sair bem mais em conta e a gente aumentaria a segurança para dar um auxílio à polícia militar, senhor presidente. Também, senhor presidente, gostaria de propor, também nessa Casa de Leis, que a gente crie uma comissão para a gente analisar as leis que são aprovadas por nós, por essa casa. Tem muitas leis que nós fomos aprovadas durante, nós aprovamos o terceiro mandato, juntamente com o vereador Marco, os vereadores aqui já vêm de uma reeleição também, mas eu aprovamos projetos que vêm de em conta desse estado do município. Tem projetos da empresa, a questão dos terrenos, que tem como polícia, a gente precisa ficar cobrando, o pessoal cobrando a gente. Tem os projetos, um projeto de lei que regulariza a questão do estacionamento, que tem um decreto. Tem o projeto que é viável com a questão da respeito de galera na faixa, que a gente vê que acontece acidente. Então, a gente analisar esse projeto. Se for viável, que dê continuidade. Se não for viável, que revogue essa lei. Porque a gente só tem como é que estão leis, 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 leis. Se não for cumprida, infelizmente, não há o porquê de deixar essa lei em aberto e não sendo cumprida. Volto a falar também da questão da limpeza pública. A avenida, a avenida para de limpar na sexta-feira, limpa-se na madrugada, na sexta-feira. E tem a avenida, a avenida para de limpar na sexta-feira. Então, aqui, sexta, sábado, o dia inteiro, sábado, domingo e segunda, seu presidente. Então, a gente gostaria que, quando, de repente, a pessoa que é responsável para fazer a limpeza não puder ir, que o chefe de serviços urbanos já encaminhe um outro urgentemente para fazer, pelo menos, na segunda-feira de manhã, essa limpeza que a gente necessita. Para finalizar, seu presidente, eu tive, essa semana que passou, eu andei nas obras do município que está em execução. Andei nessas obras do município que está feijando em calçadão onde os caras estavam trabalhando, a equipe lá, verifiquei. Não identifiquei como vereador para saber como estava o trabalho. Então, eu verifiquei que as obras estão em andamento. Está dando andamento, a gente acredita que a prefeita, justamente com a equipe dela, está cobrando, que é o que a gente sempre falava, cobra, porque tem que ser feito. Dinheiro está disponível, mas, de repente, também estão. Então, a gente vê que está tendo. A gente vê o barracão industrial com coberta, está fechando, calçadão está bem adiantado, a gente dá para ver que, em breve, já vai estar pronto. O coleto também está pronto. Praticamente, está bem adiantado também. Houve algumas remodelações lá na questão de arquitetura. Mas, eu só quero dizer para vocês, que o trabalho nosso é fazer essa fiscalização e acompanhamento. Principalmente a superfície que eles estão cobrando. De repente, a população cobra a nossa, seu presidente. Cobra a nossa. Mas, a gente está acompanhando. É nós que construímos. É a empresa que você tem que estar analisando o processo da intervenção de chuva, questão de próprio material que está dificultando. Então, o trabalho nosso, como vereador, como fiscal do povo, nós estamos fazendo. Muito obrigado, presidente. Eu sou isso.